Aí galera, finalizando mais um dia de trabalho, como aqui agora não é a nossa trilha, que a gente passou aqui, deixou a câmera e sempre a gente passava por lá, então toda vida agora nós estamos passando por lá, e aí tem a câmera nessa trilha, então eu estou indo lá agora para ir buscar a câmera, para a gente ver se capturou alguma imagem ou se não, se comeu milho ou se não, né, então a gente vai continuar aqui, meu pai mais Hugo Filho está esperando eu lá no carro, e eu vou andar aqui um pouco na trilha aqui até chegar lá naquele pé de Jatubá, aonde nós deixamos a nossa armadilha fotográfica, né, tentando capturar a imagem da nossa funcionária, né, então bora lá. Aí galera, o local é aqui ó, o Jatubazão, né, e aqui foi aonde a gente deixou a câmera filmando aqui, e aqui ó, tem um passarinho ali ó, dois passarinhos, vamos ver que passarinho que é, mas aqui teve um movimento de bicho ó, tá vendo aqui ó, como o Jatubá aqui, vamos ver que passarinho que é esse aqui, ah, um passarinhozinho, ó, e aquele ali, mas aqui, pelo jeito, vamos ver se a câmera capturou, pelo jeito aqui, teve movimento, teve movimento, eu joguei milho aqui ó, talvez pode ser pássaros, né, aqui está com rastro, mas como é areia, pisa a gente não dá para ver, mas tem um movimento aqui, certo, então vamos pegar a nossa câmera e levar ela para a gente ver se tem alguma imagem e em seguida eu já coloco para vocês. Eu estou aqui até tremendo, tremendo, né, a nossa funcionária passou aqui ó, só que ela passou só de relance dentro da grota, deu uma cheiradinha aqui e foi embora, não deu para mostrar direitinho, assim, ela saiu só de lado, passou uma jaguatirica, um monte de coati, catitu, um mutum que não deu para ver, mas eu vi só o rabo dele, né, e o que que eu estou pensando? Eu joguei mais um pouquinho de milho, que era o restinho que tinha no saco, eu deixei escondido aqui, então joguei mais um pouquinho de milho e umas cascas de manga que eu trouxe, né, então o que que eu estou pensando? Eu não posso levar a câmera, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar outro cartão de memória para mim vir e colocar, né, porque amanhã ela vai vir trabalhar, então eu vou vir e colocar o cartão de memória e levar esse daqui para editar o vídeo para postar para vocês, por quê? Porque eu quero pegar ela mais bem pega, né, então aí vai ficar tudo num vídeo só, lógico, né, já está em seguida aí para vocês, só que para mim vai ser outro dia, eu vou comprar outro cartão de memória, porque essa câmera tem que ser cartão de 32GB, eu tenho de 4 e de 8, né, e de 32 eu só tenho esse que está nela, e o outro que está na câmera que a gente filma lá, na GoPro que a gente filma lá, né, então eu tenho que comprar outro cartão de memória para mim fazer essa substituição, eu já deixar filmando para a gente não perder imagem aqui, né, foi muito legal, deu para mim ver ali, mesmo na telinha pequenininha, mas é muito show, muito gratificante ver a natureza aqui, tá bom? Então, por isso, vou deixar ela aqui novamente, né, não vou levar ela agora, vou comprar outro cartão para mim fazer essa substituição, né, e vou deixar ela aqui continuando filmando, né, deixa eu limpar a lente dela aqui, e vamos deixar ela aqui, não, está no modo foto, eu não quero no modo foto, deixa eu desligar, então agora vamos configurar, aí, no modo vídeo, né, e aí a gente vai deixar aqui a bateria, está legal, não gasta nada, galera, desde o dia que eu coloquei, e pilinha paralela, né, está aqui, está legal demais, então agora, esse botãozinho aqui, a gente joga, aqui é off, aqui é o teste, né, que é as configurações, e aqui é on, então a gente joga ele todinho para cá, olha lá, pronto, ela está filmando, então agora é só fechar aqui, trava, ela tem um retentor aqui, que pode chover, né, e, se molhar aqui, não tem problema, então está aí, eu fiz um, uma gambiarrinha aqui, para ela ficar aqui, olha o ângulo aí, que ela vai, que ela vai captar, a anta passou aqui, galera, ela passou bem encostadinha, dentro da grota, e foi embora, ela não foi no milho, né, eu creio que com receio, e passou dentro da grota, a jaguatiriga também, né, olha que maravilha, olha o som, então é isso aí galera, vamos deixar isso daqui, amanhã, eu mexo com isso aí, vou comprar um cartão, e aí a gente, flagra essa imagem aí, muito show, muito show mesmo, e, eu tenho que falar, uma coisa para vocês, eu sou, amante da natureza galera, e eu quando eu vejo, quando eu vejo assim, ó, animais assim, eu gosto demais galera, eu fico maravilhado, eu chego a emocionar, né, de ver a perfeição, é, como Deus faz, a pintura dos animais, né, é, a reação, o olfato apurado, então tudo isso, é, é muito maravilhoso, né, então, vamos deixar aí, para, amanhã, a gente, organizar e postar esse vídeo, para vocês, tá bom, vamos lá, também estou ansioso, hein, aí galerinha, nós vamos lá buscar, o cartão de memória, e aqui, ó, eu estou reparando aqui pai, eu passei aqui onde, ó, né, e olha para você ver, como é que está picado de rastro, pois é, porque não está, apagou meu rastro, e aí, tudo picado de rastro, ó, está vendo? Estou vendo, aqui, aqui, aí eu pisei em cima, aí está vendo? Rastro queimado, é, é, aí para você ver, galera, na areia não tem a definição, mas o, o meu rastro foi apagado, com rastro de bicho aqui, aí eu comprei o cartão de memória, comprei mais um pacotinho de milho, e vamos colocar ali, para nós ficar, gravando esses animais aí, porque, vai ficar top as imagens, é, pai, não, eles não vieram, e é casca, pai, ela, ela passa, é fácil, é, né, abre aí, despejei, para encontrar, o trem é inteligente, inteligente, é, aí galera, a câmerazinha ficou aqui, vamos ver se tem mais imagem, eu só vou trocar o cartão, comprei um cartão, né, para a gente, colocar, o outro cartão, cadê, sai daí isso, ó, então nós vamos pôr o outro cartãozinho aqui, e deixar ela, ela na, na ativa aqui, você viu, não é passo, a Jalzinha cantando, então vamos colocar o outro aqui galera, e aí nós já, vaza daqui, aí galera, deixei ela filmando lá, né, normal, coloquei o, o novo cartão de memória, colocamos mais milho, bora para casa, vamos editar esse vídeo, para postar para vocês aí, para curtir, é, os animais ali, que é só o tesourinho galera, que é só o tesourinho, e aí, que é só o tesou, e aí, Tchau. 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 Tchau.